Fala aí senhores, nosso Scania R230, vamos fazer aqui um upgrade de motor, vamos passar para 360, EUR6 aqui, vamos ligar o... Puxei para o lado, o negócio já está todo descolado ali mesmo. Olha, já botei para gravar, estamos no episódio 3 da saga pela Europa aqui. Vamos transportar... Laticínio. De levar leite aí não é comigo não. O negócio de levar leite atrás? Não, não, transportar laticínio, bem diferente. Você subiu, deixou... Levar leite atrás. Normal, você que pediu, você que escolheu, é de gaúcha porra. É... Cadê? Caralho Copes, quantos motores você deixou para trás cara? Olha... Eu peguei o primeiro EUR6 que era decente ali. Porra... EUR6... 360 EUR6, porra. Tem... Ó, tem... Tem um EUR6, o DC09112, foi esse que pegou? Porra, é 360? É, porque tem uma porrada de 360 aqui. Mas só tem um EUR6, não é? É, só tem um EUR6, é esse mesmo então. É, mas é esse, pô. Falei. Só isso, né? Não precisa fazer mais nada, né? É, daí eu botei as BAD lá, né? Do R360 e... Ah não, mas aí eu acho que é automático. O meu não foi automático, o BAD não. Lá na frente ele já tirou o BAD. Ih, tirou o BAD! Ah não, tem que ter, tem o BADzinho. Vamos lá, deixa eu ligar aqui o caminhão. Pronto? Vamos aí, pô, tá o BADzinho, pô. Ai, caralho. Claro! Pô, serviço completo! Serviço completo! BADzinho. Vai ter que me seguir até o lugar lá, viu? Aaaaaaah! Beleza. Não! Acabou. Toda vez que você vai lá, você volta a entrar no F4 lá, pra ativar as luzes de novo? Que ele desliga. Não. Mas eu não uso as luzes lá em cima, pô. Eu uso aquela normal lá, não funciona. Ah. É... Esqueci. Foi já? Já. É um vampire. Só que eu acho que o reflexo aqui da luz tá pro dentro. Tá. Tá. Cô aí. Falou, eu ia botar outra buzina pra engate do negócio, esqueci. Pode ir. Só depois. Seja, um bar. Seja, um bar. A Знаjo que já está no churro. Isso já está pegando duas barras. Olha isso, o caminhão está nem sofrendo para andar. Já está vazio, não é? É 360 km, é legal. Praticamente um motor de caminhão da formulatura aqui. É, olha, pode ter 1.500 cv. Você ligou a seta antes do... a impressão que dava é que você ia sair ali naquela saída. É, pode ser que eu tenha feito. Porque o Zayz nunca é a home. Verdade. Qual foi a minha? Certeza. Assim como o Zayz fizeram tudo certinho nas suas batidas aqui. O que? Vou botar padrão no jardim. Tá. Tem um press? Não. Estou testando a buzina. Ah, calma aí que eu estou sob o meu ouvido aqui. Eita. Ficou mal calibrado. Se você está abusando o limite de velocidade? Estou a 81 km por hora. Um quilômetro acima. Um quilômetro acima. Tem que sair aqui. O quilômetro acima. Tem que sair aqui. Tem que sair aqui. Tô indo pra ódulo? É uma fazendinha em meio do nada. Vai pagar o leite de cabra. Entendi. É um negócio mais ambíguo do que isso. Leva leite de cabra. Só para levar do lugar A para o lugar B. O que eu estou levando não interessa. Tem que ser uma coisa ilícita. Pagando bem que mal tem. Esse filme é muito irado inclusive. Pô, ele mediu 90 copias, você alega isso? 80. 80 é para carreta. Agora que é carro, estamos sozinhos. Não estamos levando carga, então é carro. Não posso olhar, estou muito concentrado. É bom mesmo. Mas olha, é assim mesmo. Não sei o que. O que eu tenho aqui. Estamos trabalhando com o ovo. E aí. Partiu, na fé! Você é doido? Já entrei ali com medo de pegar alguém de frente. Só não vem agora que tem um ônibus aqui. Eu estou vendo o ônibus aqui. Olha cara, não anda porra, olha esse caminhão aqui na frente não anda. Chegaria, eu acho. Chega não esse negócio? Chegamos agora. Pegar para a esquerda? Isso. É nesse área ali que a gente tem aqui. Bala estrada aqui, diversas passagens. O fazendeiro aqui tem dinheiro? Acho faltadinho aqui a fazenda dele. Eita! Deixa eu aceitar, cara. Vamos sair pela direita para fechar aqui a passagem. Para preencher aqui o... Ah, você entendeu, né? O mapa aqui. É só leite mesmo. Leite cavernão. Tinha a opção de queijo de cavernão. Opa, pera, onde é que eu tenho que entrar? Não é aqui. Lado errado. Opa, tudo bem? Aí é... Vamos nessa. É tanque, né? É tanque? É tanque. É um tanque. Um tanque. Tá um tanque. Ok, eu acho que sim. O que está aí? Hora de pegar a estrada É pela direita né? É, a gente dá uma volta só pra consumir ali, marcar o mapa ali Vire à esquerda Calculando uma nova rota Ah, ela nem falou, esqueça isso Mas rapaz, esqueça isso Ah, a gente pode ir ou pela direita, ou ir reto Ah, vamos Tá bom A direita Não vai fazer muita diferença, vamos reto Vamos tá bom também Ah, cobs Quantas toneladas tem esse picolé? 20... 26 26? É 23 26 não? 26, caceta Pra mim tá 23 Pra mim tá 26 Mas independente disso Vire à direita O caminhão tá sobrando aqui, cobs Tá sobrando? Tá, 360 é muito forte Você não tá no espírito Você não tá no espírito do caminhoneiro, aventureiro Na rotatória, pegue a primeira saída Você tem que pegar um Scania jacaré Saia agora A gente precisa entrar em Londres Então às vezes a gente precisa descer a outra seis aí Não pode nem entrar lá Só por isso, pensamento futuro Ah, entendi Na empresa Entendi Se doente sem direção É tudo bem Vamos bater A dentinha agora então Tá demorando um pouquinho pra pegar os 70 né? Ah Mas o caminhão não tá tendo dificuldade pra desenrolar? Pra desenvolver? Cuidado ele não tá tendo, só demora um minutinho Eu sei porque que eu tô com 3 toneladas mais que você Ah, aqui não precisa dobrar, só seguir reto Fechado hein? Eu tô vendo com a sua carga aí virando milkshake Tá tudo certo Abaixei o vidro aqui pra entrar um ventinho Caceta, eu ativei sem querer os espelhos Agora que eu vi Caceta, é isso aí Tá, já ativei já Rapaz Eu tô tão perto que tá dando pra ler uma plaquinha que tem atrás do seu caminhão Escrito apenas produtos alimentares Vou fechar o vidro aqui que vocês vão ter que ficar berrando Cara, ia fazer uma diferença o vidro aberto e fechado Fica alto pra caralho o motor Olha lá, food products only Olha lá, food products only E ó, acidente aí Então polícia parou dois Olha que irada, dá pra ver lá longe Lá longe O que? A estrada, com visual lá longe Prepare-se para virar à esquerda Vire à esquerda É uma puta É uma puta Atrapalhou esse carrinho É, o que tá no meu peito atrapalhou também Tem que frear pra caralho Um helicóptero Acho que agora não vai dar pra ver Tem as árvores, a direita das árvores Continui à direita Depois pegue saída Ao verde é para ver agora Pegue saída à direita O verde é para ver agora Caralho Continue à direita E depois pegue a saída à direita Pegue a saída à direita Rapaz, já estamos chegando naquela parte da Europa e a gente não consegue ler as placas É daqui para pior E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, se foder, a velocidade mudou para 70 do nada ali, tomei, policial bem na esquina ali, policial safada, é, eu sei, os caras da frente estão todos lerdos aqui. Então, vamos lá, vamos lá. Ah, preciso olhar o celular, pegar e abastecer, to com mais de um meio, porra, de novo? Ah, foda-se, não é, excesso de velocidade. Ah, daqui a pouco eu olho, o rapaz fez a livre do C7C, daqui a pouco eu olho. Não dá muito para olhar o celular e dirigir não. Perigoso? Perigoso. Dizem que dá multa isso ai. Pior que multa, existe um acidente. Ah, chegamos naquele lugar ali ó, viu? Ainda bem que eu sou fluente. Ah é, desculpa, esqueci que você ia falar. Last European Nation. Só na Suecia, porra. Ah, esqueci que você é sueco. Isso, carteirinha. Primo do Cacotibir, né? Primo do Cacotibir, né? Oh. Ah, peguei a... Ah, tomando o canto amarelo, porra. Ah, vai se fudir essa porra. Cara, sei não, estou achando que esse caminhão novo ai, vou botar o 230. Com o 230 eu não tomava tanta multa. Ah, muita potência. Pô, mas estava amarelo na que eu passei, tá? É, eu vi quando tu passou, ele estava amarelo, mas quando tu terminou de passar, ele já vermelhou. Não pode, porra, o caminhão já estava a frente, a regra é cara, claro. A regra é cara, cara mesmo. Porra, sacanagem. Saia agora. Siga em frente. Pô, Cops, eu ainda estou muito feliz com o meu Track AI, hein? Track AI? É. Prepare-se para virar à esquerda. É o que eu falei, tu vai ter os dois mundos ai. Vire à esquerda. Tem que contar a notícia pro Gê, pô. Gê tá decepcionadíssimo. Tinha confiado no Track AI e não tinha confiado o Ox. Peguei a senhora fechada de novo. Tô devagarzinho aqui. Pô, mas o Track aqui tá funcionando bemzão, cara. É. Não, funciona. Eu te falei que ele funcionava. Eu até, pro aviãozinho lá, usei um tempo, né? Usei o Track AI original lá. É que não tem uma coisa que, óbvio, que o óculos tem. A profundidade 3D. Isso. Isso não tem. Porque eu tô olhando no... Por mais que o desenho seja 3D enganatório numa tela plana, é 3D enganatório numa tela plana. Você não tem a profundidade de verdade. Isso aí é imersão do negócio, né? Vamos ver. Então a gente tá toda graça, né? O que pode acontecer, até o computador dar uma pequena peidada, né? Mas aí a gente resolve isso. Isso aí resolvi facilmente, obviamente. É, só botar uma outra pastilha em cima da pastilha que eu já tenho aqui, ó. Bota dois processadores em cima do outro. Isso. Quem já chegou? Eu tô chegando. Eu tô te vendo, mas não cheguei. Tô acelerando tudo aqui, mas o caminhão tá meio que demorando um pouquinho pra chegar no 70. Mas pode ir já. É que eu tô a 40. Eu tô atrás, tem um caminhão atrás, tem um carro, um caminhão e outro carro. Eu tô atrás desse outro carro. É, porque eu tô a 40 aqui, ó. Tô vendo que tá formando a fila. Não, pode ir, pode ir, vai, vai, vai. Não, você não vai chegar. Não, não, agora já cheguei já. Olha que lugar legal aqui. Ah, tem uma linha de trem aqui, ó. Tem, tem uma linha de trem direito. Ah, o rio tá alto ali, viu? Tá apostando na... Pô, qual é a velocidade de quê? 50? Tá de 50? Tá de 50? Ahhhh! Pô, tua cor é fechada à direita aqui, hein. À esquerda, depois à direita bem fechada, hein. Cuidado, hein. Pronto. O senhor começou imprudente? Pô, tá bem devagar aqui, porque... Tinha uns caminhões saindo aqui. Não, não. Uma laser. Ih, rapaz, a gente vai pegar o... O túnel? O que é isso? Barco? Tem, o trem. Barco ou trem? Acho que é barco, né? Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Como assim? A esquerda? Ah, é diferente isso aqui. Uma entrada meio diferente. É? Torna no left. Tá mandando virar à direita, à esquerda mesmo. Ih! Eu estou desligando o cabelo aqui. Ah, é diferentão. Ah, é aí que faz a viagem? É. Tem um lugar para ir? Só. Eu tenho um lugar para ir. Acabei de chegar. Siga em frente. Peguei também. Ah... Será que tem que pegar alguma dessas cancelinhas aqui? Tô meio perdido aqui. Não precisa não. O que eu sou? Vai passar aqui. Precisa sim. Puta que pariu. Acho que não vai passar aí não. Não, é uma das que eu sei. Ah, é a esquerda aqui, Joves. Não, não, é a esquerda. Dá ré. Ah! Puta merda. Deixa eu ir já para conseguir dar ré aí. Se tivesse que passar ali na fronteira, ali na... 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 Nalfandega. Ah, foda-se. Vai sair na calçada aqui. Quebrei a calçada. Quebrei a calçada. Quebrei isso do caminhão. Ih, cheio de informações ali, ó. Caminhão, tá? Não consegui ler nada. Vou soltar a placa aí também, ó. Tô na informativa. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Ih, ó. Viu, ó. Para a eletro e para a direita ali, viu. Não feche esse sinal. Ah! Amarelo. Não, passei. Nadavel. Ah, fechou se tá doendo. Uma coisa que eu reparei, que eu lembro que no óculos não era assim, é que toda hora eu tenho que recentrar a tela. Ah, assim não tem no óculos, né? No óculos você faz só a primeira vez e... Porra, só se você deixar o óculos cair no chão que tem que fazer de novo. Ah, bateu. Bateu, nossa. Bateu não. Registrou batida aí não, né? Não, não. Bateu não. O óculos para se perder é muito raro, e o Quest 2 é melhor ainda nessa situação, então... Não, não perdi. Só quando eu tiro ele da cabeça de vez em uma. Agora. Mas tu não recentra, né? Tu dá uma volta assim, só para ele reconhecer onde ele tá e ele mesmo vai centralizar. Só no início do jogo tu tem que dar uma recentralizada, né? Toda vez mesmo. Como é que dá uma volta aí que dá uma película lá? Ó o Mac Donalds. Panelista. Continue à esquerda e depoisz brezo á esquerda não. Ainda bem que eu acabei de almoçar e acabei ficando com vontade. de comer. Vire a esquerda. É diferente lugar aqui né? É. Filha da puta. Tá meio errado aí né? Tô a meia hora com a porra da seta e o filha da puta ali desse escort maldito não sai da frente. Essa porra. Pode ser pobre, escort? Essa merda. Agora eu tô com o caminhão atravessado aqui ó. Roupando 3 faixas. Roupando todas as faixas. Eu vou ver a polícia e vou tomar uma multa. O cara vai olhar ali e fala assim. Legal que tem as flechinhas aqui na sinaleira. Os carros tão tudo lá pra trás. O barbado que você não vai fechar essa porra. Calma aí o sinal tá aberto. Acabou de abrir o sinal. Tá acelerando. Porra. O sérgio tem que tá aqui cara. Porque a gente ia poder falar sinal em 3 idiomas diferentes. Sinaleira, sinal e farol. Olha só. Tempo pra todos os gostos. Isso aí. Mas ninguém fala o certo né. Semáforo. Ninguém fala o certo. Cada um fala que aprendeu a sua terra. Tá certo. É muito engraçado. Esses videozinhos da guerra. Mas teve um twitter lá. Um twitter lá do. Que assim. Era em inglês. Ela fala assim. Não sei o que. O piloto russo. Ejeta. E cai em prédios. Residenciais. Na Ucrânia. Aí tu vai ouvir o vídeo. Siga em frente. Tem um carioca falando. Caralho. 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 Os ucranianos. Tem até sotaque carioca. Falando português. Tem sotaque carioca. Eu vi um outro. Foi de um MIG-29. Derrubando um Sukhoi. Era o DCS. Era o DCS. Caralho. Era o DCS. 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 E a Jovem Punk. Botou a porra daquelas baterias ATM. Sei lá das quantas. Quero do Arma. Quero do Arma. Esse nego não checa a porra da informação. Cara. É foda. Olha. Estão construindo uma ponte aqui. Altas construções rolando aqui. Você sabe que quando eles estão fazendo os mapas. Expansões. Essas porras. Eles põem a se espagar na OE aí. As vezes eles põem. Isso aqui talvez seja do ProMods. Na verdade é a Polônia. Aqui eu não sei se... Esse aqui já está com... Bework lá deles. Acho que do Polônia não. Mas esse aqui deve estar do ProMods. Ele já está na Polônia? Está na Polônia. Entrega na Polônia. Depois a gente vai para a Ucrânia? Liga em frente. Talvez. Se tudo der certo. Não é muito longe. Não é muito longe. Não é muito longe. automático. Acho que são as duas da esquerda. Não consegui reconhecer. Todo mundo parou. Acho que não tem faixa automática de porra nenhuma. Como não? Não tem. Como que o Polonês não... Não... Não utiliza... Talvez isso aqui seja uma parte do mapa antigo. Não existia. Porra. Apaga logo. Vai. Vai que vai sair na frente do Corpus. Não. Calma. Não é isso aí. Eu já estou saindo. Ainda que esse carro me feche. Mas eu vou fechar ele. Porra, 3 toneladas tá fazendo diferença, hein? Porra, essa entrega é longe, hein? Ah, meio longinha. Inclusive, quando eu fizer a entrega aqui, eu vou parar o vídeo, e se a gente continuar, eu abro outro. Pra fazer um esquema aqui de episódio, pra não ficar muito longo, vídeo de 2 horas, é muito sacal, ah, ninguém aguenta. Olha as temperaturas, olha. Tá 28 graus, olha. Acho que era isso. Tinha duas temperaturas, uma tava 20 e outra tava 28, acho que tava tipo uma nuvem, assim, e o outro a estrada, não sei se a temperatura da estrada, ou a outra, sei lá, que tipo de coisa que eles usam. Ah, eu não entendi também. Opa, é 80. Olha o furiadão que tá aí no chão, tá vendo? E bateu, olha o que. Mas isso aqui é bem, é bem a, a... Apareceu um negócio aqui escrito aqui. Apareceu. Que porra é aquela? A gente chegou em algum lugar da... Porra, já sabe perto, hein? Onde você caiu o copo? Você tá longe pra caralho. Você não tá me olhando no retrovisor, no retrovisor as imagens parece maiores. Isso, é. Mantenha-se a direita. As guinadas que tu dá pro lado também deve parecer maiores, né? A gente vai ter que sair na direita aqui, hein? Tu ouviu? Ouvi, hein? Então é bom todo o Ness ir parando aí. Agora não vai conseguir entrar aí. Vai de saída a direita. Vai que voa, porra. Aí, olha. Nossa, aí tu faz essas merda. Aí o cara... Jogou a âncora na porta. Ainda bem que eu tava distante dele, aí eu conseguia... Ah, você não é o motorista, porra. Sou. Tá tranquilo assim. Então, morreu pra você reclamar. Ninguém reclama quando usa suas habilidades. É o motorista que só faz merda aqui, né? O seu time certinho, tá vendo? É, o time certinho pra travar o cara no meio da pista. Parece que é motorista de caminhão há... Trinta anos já, rapa. É? É, acho que é do tempo do Pedro e Bino. Já destruiu muitos caminhões pelo caminho, né? Experiente. Nunca destruiu um caminhão. Só. Só, né? Nunca passou um caminhão pela tua mão que... Não foi destruído, realmente. Ah, esse caminhão tem que ter ninguém. Tá em zero batida, tá? Não, tem que ter... Ué? Quem assistiu os dois últimos episódios aí, vê que ele já teve que passar pela oficina. Esse caminhão aqui, porque ele já é outro. Trocou o motor e outro caminhão. Ah, trocou o motor e outro caminhão. É, trocou o motor e outro caminhão. Que mesmo mudou, velho. Então já é o terceiro motor que ele pega, né? Porque o primeiro foi ralo também, na primeira viagem. O primeiro foi teste. Virem à esquerda. Virem à esquerda. Ô, motor de teste. É o Thrust Drive que eu tava fazendo da Scania. Aproveita e vem, vem que dá na frente. Não vai dar, não vai dar. E aí, ficou no meio do caminho, ela atrapalhando o trânsito. Ah, o que é isso aqui? Tu não souber usar a faixa aqui, ó. Eu tô na faixa certa aqui. Tem uma faixa pra entrada ali. Parei no lugar certinho. Ah, que abusado. O cara tá dando sinal de luz aqui pra mim. Tá passeando aí, pô. Tô te esperando, né? Pode ir. Eita porra. Tá subindo, né? Deu saudade lá do outro caminhão. Deu perdido, né? É uma saudade de 230. É... Ia tá a vinte por hora aqui, Aline. Deu uma lembrança do 230. Eita porra, tô sacudindo a cabeça aqui igual um maluco aqui. Acorçando minhas orelhas. T2. T4. T4. T2. T5. T4. T2. E aí Um túnel, um túnel, dentro do túnel é cinquenta, meu caminhão só parou, galera. Calma aí, o que? Calma aí, o que? Esqueça isso, eu encontro uma nova rota. Puta, e a gente tá a literalmente dois quilômetros de entrega, tá? Finalmente chegamos. É aqui, Júbis! Passou. O GPS é muito pequenininho. Isso aqui não tá todo fito. O GPS é muito pequenininho. Sem querer aqui. O Warp 2 no óculos é mais estranho, porque os negócios ficam voando aqui. A gente tá começando a pegar o outro. Vem, não sei. Já pegou outra? Não indo. Esperando te chegar. Você tá lá? Eu tô do teu lado, hein? Olha pra esquerda. Estou estacionado ali no meio do lado. Tá. Vou parar o vídeo pra começar o outro. Vou ver se eu edito esse pra tirar uma merda. Não, não faça isso. Ah, sim. O que fazer? Merdas acontece. Então, não tem nenhuma entrega. Olha o crânio. Nem perto? Não. O mais perto que tem é ir pra Eslováquia. Mas é uma viagem de uns 700 quilômetros. O teu caminhão tá acelerado. Tá? Tá desligado, pô. Ué. Deixa eu ligar ele. Agora deu uma acelerada. Parou. Tá... No morto. No ponto morto. Sim, agora tô acelerando. Isso. Tá ouvindo? Tô, tô ouvindo. Esse caminhão é rebaixado, você fica com a roda dentro do chão aqui. Me estranho. Ah, é? É. Olha lá. Esquisito. Eu vou... Vou no deck. Ah, aqui ó. 360. 360. Ah, tu botou o badge, ó. Também tem o badge. Mas tu botou o badge vermelho. Botei o... Prata com o vermelho. Pra sobressair ali no... Igual o seu. O seu tá invertido também, ó. Você tá com fundo vermelho e com badge preto. Eu botei o... Eu tá com fundo preto e com badge vermelho. Tá... Tá... Offset aqui. Tá certo. Deixa eu parar o vídeo. Que aí eu vou começar outro daqui. O episódio 3 termina aqui.